o pessoal hoje eu quero mostrar pra vocês aí ó aqui com o pejô 206 tá esse carrinho tem um defeito esquisito cara ele tem um defeito bem estranho é ele fica molhando aqui no banco traseiro daquele lado ali ó mostrar pra vocês se você anda na chuva alguma coisa assim essa parte aqui eu começo a encharcar de água pode ver que eu já passei silicone ali né acreditando que poderia ser isso acreditei que era vazamento podia vir daí passei aqui em volta da tampa da onde fica a bomba injetora né e passei aqui também porém pessoal não é daí que vem a água água não sai desse escanto aí não aí que eu fiz tava chovendo né chovendo bastante aqui esses dias tá chovendo é verdade e aí eu percebi que a água escorre por aqui ó ele escorre vem aqui e ela conseguia descer e lá embaixo lá no banco ali ó e o banco lá pra vocês verem olha as manchas lá como é que ficou de tanta água aqui ó daquele lado não mas desse lado ó nessa mancha preta aí né um cano teto aqui eu tentando ver de onde que vinha essa água né e eu falei gente mas como é que pode vazar água essa parte por cima vai cai água mesmo aqui é vedado e aí pessoal olha aqui ó que eu tive que fazer por incrível que pareça quando chove a água entrava num furo que tem aqui e tem um um uma espécie de uma borracha que não é no caso do meu é desde quando eu comprei não vi essa borracha não tá e aí eu fiz uma emenda uma vez essa mangueira aqui que ela quebrou bem aqui no pé né devido já ficar pela falta da borracha ficar esfregando no ferro pode ter cortado depois que eu passei a colinha aqui ó nunca mais eu vi a água chegar lá no banco ó porque ela entrava por aqui né aí daqui ela escorreu por dentro da lataria e por trás do almofado aí tudo né e ela conseguia descer e lá embaixo lá no banco ali ó e o banco vai lá pra vocês verem ó as manchas lá como é que ficou de tanta água aqui ó daquele lado não mas desse lado ó nessa mancha preta aí é de tanta água então pra vocês que tem Peugeot aí né espero que esse vídeo aí pode ajudar vocês aí às vezes vocês podem dar esse vazamento eu tenho um vídeo também falando vazamento que dá no teto lá ó né nessa luz aqui ó ela também dá por causa da antena e nesse vídeo eu mostrei também como é que resolve isso aí então é isso aí pessoal espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês aí se vocês gostaram do vídeo deixa aquele joinha se inscreva aqui no canal e não perca as próximas dicas obrigado por ter assistido até aqui valeu até mais e tchau tchau